Música Nesta terça-feira o ministro da Integração Nacional Francisco Teixeira e o ministro da Defesa Celso Amorim e o secretário nacional de proteção de defesa civil Adriano Pereira Jr. vão visitar as capitais Porto Velho e Rio Branco para apoio federal aos moradores prejudicados pela cheia dos dois estados. De manhã a comitiva se reúne com o governador de Rondônia Confúcio Moura e à tarde o encontro é aqui no Acre com o governador Tião Viana.